Jala 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 Amém E aí E o que você está fazendo, o que você está chegando Eu não me lembro, eu não me lembro Eu não me lembro, eu não me lembro E o que você está fazendo, eu não me lembro E o que você está fazendo, eu não me lembro E o que você está fazendo, eu não me lembro e aí Música 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 Jarei tek islami lunei Uam pari, waddi nae bintake e ruihani Música 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 Vem lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vem lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vem lá, vamo lá, vamo lá. Vem lá, vamo lá, vamo lá. Vem lá, vamo lá. Vem lá, vamo lá. Vem lá. Vem lá.